Hoje falando de história da minha vida, gente, é a história que eu vim contar, revelar um segredo. A história de hoje é... Vamos falar o que é a história de hoje? A história de hoje é... Não sei se o YouTube vai permitir, mas eu não vou falar nada demais. Com quem eu perdi, né? Deixei de ser pura. Com quem? Gente, eu deixei de ser pura com a minha amiga. É isso mesmo, gente. Porque, pra quem não sabe, eu sou bi, bissexual. Eu sempre tive atrações por... Ai, não sei como dizer. Se quis ser errado, mas eu sempre tive atração por mulheres, né? E a minha primeira vez foi com a minha amiga, né? E a gente... E rolou, a gente... E ela agora não é mais isso também, né? E foi muito natural, coisa de adolescente, 12 anos. E foi 12 anos que eu tive esse contato com ela, né? E eu sei que ela tá casada agora. Ela não quis seguir essa vida de... Bissexual, né? Ela tá casada. E eu... Separei que eu era casada, né? Gente, meu cabelo é grande, mas meu cabelo encolhe, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha o tamanho natural do meu cabelo. O cabelo vem na cintura, ó. Se eu alisar meu cabelo, meu cabelo vai lá embaixo. Ó. Tá vendo? Muito grande, né? Mas como ele enrola, ele fica pequeno. Aí é isso, gente. Entendeu? Eu... Eu... A minha primeira vez foi com uma amiga minha. E... Me arrependo, né? Me arrependo um pouco. Mas... Porque... Ela não gostou depois. Ela não gostou. É isso. Uma boa tarde, gente. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde. Uma boa tarde.